Seu Lobato Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma ovelhinha, ia, ia, ó Era me pra cá, era me pra lá, me, me, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um portinho, ia, ia, ó Era me pra cá, era me pra lá, me, 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 em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um patinho, ia, ia, ó Era me pra cá, era me pra lá, me, me, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cavalinho, ia, ia, ó Pocotó pra cá, Pocotó pra lá, Pocotó, Pocotó, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cavalinho, ia, ia, ó Era pó pra cá, era pó pra lá, Pocotó, Pocotó, em todo lugar Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Ia, 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 ó